As fotografias no chamado estilo selfie existem há anos, porém foi só na última década que elas adquiriram esse nome e se popularizaram nas redes sociais. Com a tecnologia dos smartphones em mãos, quase todo mundo quer registrar fotos de momentos legais e compartilhá-la nas redes sociais. Mas todos sabem que sempre existem aquelas fotos exageradas ou um pouco forçadas. Que como o pessoal aqui da redação definiu bem, apenas para caçar likes. Hoje vamos mostrar aqui alguns exemplos bem raros e trágicos de selfies que resultaram na morte das pessoas. Mas antes, roda a vinheta de trono. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Michael Rodrigo e você está no canal Histórias do Mundo. E antes de mais nada galera, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Em busca da foto perfeita, jovens arriscam a vida em selfies próximas a penhascos, no topo de prédios e em frente a animais selvagens e tantos outros cenários perigosos. Com a febre das redes sociais, a caça desenfriada de likes e seguidores, existem pessoas que parecem não ligar para os riscos que correm ao tirar uma selfie perigosa. Parece que o desejo dessas pessoas é apenas alimentar as redes sociais com fotos que deixam seus seguidores tão espantados, ao ponto de se sentirem obrigados a deixar seu like na foto. Nem que para isso, a própria vida seja o preço da exagerada exposição. Número 10, Anlith Palsini. Um acidente fatal de avião aconteceu no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Tudo porque o piloto foi tirar uma selfie e acabou perdendo o controle do voo. Armit Palsini era um piloto amador, mas vários de seus amigos diziam que ele tinha mania de tirar selfies perigosas como essa e postar nas redes sociais. Haydeto Ueda, um japonês de 66 anos, estava curtindo as férias na Índia junto com sua esposa. Eles foram visitar o Taj Mahal e tentaram tirar uma selfie no topo das escadarias da construção, mas ele acabou perdendo o equilíbrio e caindo. Os paramédicos disseram que ele não morreu de queda, e sim do susto, que provocou um ataque cardíaco no senhorzinho, que morreu na hora. Número 8, Shenenguit Naiva. Tentando tirar uma selfie com efeito dramático, Shenenguit Naiva, de 17 anos, caiu de uma ponte de 10 metros de altura em São Petersburgo em abril de 2014. Quando ele estava procurando o ângulo perfeito, sem querer segurou em um cabo de alta tensão, que deu um choque de 1500 volts no adolescente que na mesma hora foi arremessada para longe, caindo da ponte. Segundo a polícia, a garota morreu ao bater a cabeça no chão, e não com um choque. Número 7, Ana Urso. A romena Ana Urso, de 18 anos, queria tirar a selfie mais incrível de todos os tempos. Palavras dela, segundo uma amiga. Em cima de um trem, na cidade de Liane, na Romênia. Ela conseguiu subir no trem e deitar de barriga para cima em seu teto. Mas quando foi esticar o braço para a selfie, esbarrou num fio de 27 mil volts e morreu electrocutada na mesma hora. Em sexto lugar nessa lista, tem um rapaz inglês que estava fazendo uma trilha no Parque Nacional de Brickham Beacons, em Wales, quando foi atingido por um raio. O corpo do rapaz foi encontrado carbonizado segurando um pau de selfie. Dois dias depois do comunicado do desaparecimento do rapaz pela família. A hora da morte foi datada na mesma hora em que ocorreu uma tempestade no local, dois dias antes. Então a polícia confirmou a suspeita. Que o pau de selfie do rapaz atraiu um relâmpago fatal, que o matou na mesma hora. Jessica Agas era uma adolescente de 17 anos das Filipinas. Ela estava no aniversário na praia, quando os convidados resolveram tirar uma selfie em grupo à beira-mar. O mar estava muito agitado, e uma onda gigante derrubou a galera. Muita gente ficou ferida, mas Jessica foi a única a ser arrastada para o mar. Seu corpo foi encontrado horas depois, e segundo os salva-vidas que a encontraram, ela tinha morrido afogada. Sem querer o indiano Hamadip Sangin, de 15 anos, tirou a própria vida. Ele estava tentando tirar uma selfie com uma arma carregada apontada para si mesmo. Ele se confundiu, e acabou apertando o gatilho ao invés de clicar na foto. Assim como a Rússia, a Índia tem muitos problemas com selfies fatais. O país foi a recordista de mortes por selfies em 2015 e em 2018. Dois soldados russos estavam pousando para uma selfie com uma granada na mão, quando a coisa explodiu inesperadamente. Não se sabe se algum dos dois tirou o pino da granada, ou se o artefato explodiu sozinho. Para um amigo próximo dos dois, eles tiraram o pino da granada para fazer uma selfie mais impactante. Confiando no artefato, porém a granada explodiu. A Rússia tem tantos problemas com selfies perigosas que o governo começou uma campanha para preveni-las. Número 2, Dia Lijun. Um chinês chamado Dia Lijun tentou tirar uma selfie com uma morsa em um zoológico na província de Liening, na China. Só que o cara resolveu entrar na jaula do bicho, e foi imediatamente agarrado e puxado para dentro da água e mantido lá até morrer. Um funcionário que cuidava da morte desde filhote também afogado enquanto tratava do animal. Em nota, o zoológico disse que o bicho estava tentando apenas dar um abraço nos dois. Número 1, Sandra Manuel. Uma mulher portuguesa morreu no Panamá ao cair de uma varanda do 27º andar enquanto tentava tirar uma selfie. Sandra estava em uma viagem no Panamá. Ela tinha chegado a poucas horas no país. Quando Sandra chegou ao seu quarto no hotel, ela resolveu tirar uma selfie da sacada do seu quarto, sentada no corrimão da sacada que ficava no 27º andar do edifício. Foi então que Sandra escorregou e caiu. A imprensa panameia publicou um vídeo em que se pode ver o acidente, filmado por operários que trabalhavam no edifício próximo e tentaram avisar a jovem do perigo ao verem ela sentada no corrimão da varanda. Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje e esperamos que tenham gostado. Ficamos por aqui, assista nossos outros vídeos, segue a gente nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima! E até a próxima!